Eles assam nessa forminha aqui mesmo, né? Não, 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 não. Oi? Oi, gente Cadê a menina que tava dormindo agorinha? Oh, meu Deus! O que foi com aquela cruz ali? Aqui na igreja? É! Deixa eu ver se não... Nossa! Você viu? O que? Que jeito que o cara vê, ele curvou ali na... Na igreja ali... Ô, Carlinho! Vai pra casa, Carlinho! Tá ligado! Ele tá ligado aqui na senhora... Ele tá ligado ali... De dia da conferência... Oi, gente! Ei, amor de vovô! Aqui, ó! Ó! O vovô tá te vendo aqui! Isso! O cara ficou o tempo todo parado com o sinal aberto! Aí é sonso mesmo! Ei, amor de vovô! Cadê você? Que delícia! Tão nem lá atrás! 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 É da filha da Jorge Ah é? Da Catarina? Catarina Valentina? Como é que é o nome da menina? Maria Maria Cecília? Maria Cecília? Maria Cecília? O que é isso? 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 O que é isso?